Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é Gabriel, Fulinho e Nivão para mais um vídeo deste canal E o vídeo de hoje é um vídeo comemorativo, ok? Comemorativo Uh, lá, 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 lá Sim, chegamos a 600 inscritos Eu gostaria de agradecer a todos Todos vocês que estão me acompanhando nesse período até hoje Chegamos a 600 inscritos, estão muito próximos da nossa meta agora Lembrando que a nossa meta até o final do ano são mil inscritos Já estamos com 602 Gostaria de agradecer a todos por se inscreverem no canal, por estarem curtindo os vídeos Vejo também que o projeto Sacerdote tem tido uma ótima média de visualização Então, desde que nós lançamos, desde que eu lancei o servidor A média de visualizações nos vídeos é de praticamente 300 visualizações Então, eu gostaria de agradecer muito, 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 muito mesmo E para me agradecer dessa forma mais ainda Vai aí o sorteio da conta DuggarMesh, ok? S100, um magozinho bolado Bolado, nervoso, ó Boladão E eu desejo a todos uma boa sorte E já dou um puta parabéns para quem ganhar, ok? E como é que vai funcionar esse sorteio? Muito simples, muito fácil A gente já faz esse tipo de sorteio, já tem um tempo Então, é bem legal mesmo O que vocês vão fazer? Nesse vídeo aqui, quando ele sair, nesse vídeo aqui Nos comentários, vocês vão botar o nome de vocês e o número do WhatsApp embaixo Só isso, não comentem mais nada, ok? Só isso O nome de vocês e o número do WhatsApp embaixo, ok? Se você não tiver o WhatsApp, você vai colocar o link do seu Facebook, ok? Eu vou te desejo para vocês, todos, todos Se eu pudesse, eu dava uma conta para cada um de vocês Só que isso não é possível E o que acontece agora, da parte da frente? O próximo... A próxima conta a ser sorteada é o S100 Power, ok? S100 Power Deixa eu ver, até ver se eu tenho ele aqui Deve estar aqui na Guilde Deixa eu ver aqui Cadê? Tcharam Aquele aqui Essa é a próxima conta que será sorteada, ok? Para quando a gente chegar a 700 inscritos Essa é a continha É um ladino de 2.7kk de ataque Tirando que a montaria... A conta vai com uma montaria nível 150 Um puta atrás de mais 15, ok? Vai com a arma do centenário mais 15 Cheia de solzinho E vai aqui com a inigualável adaga mais 15, ok? Tem bandeira do centenário Tem bandeira do centenário A conta está meck, 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 meck Então, se você quer ganhar essa conta aqui Corre lá e se inscreve no canal Porque assim que a gente chegar a 700 inscritos Vai ter sorteio do S100 Power Ok? Ó, bonitona Bonitona, ok? Então, vamos lá então Eu vou postar esse vídeo aqui Já sabe, né? Comenta o seu nome O número de telefone Ou o seu nome E o... O seu Facebook, ok? Esse vídeo tem a duração de 24 horas Então vai estar saindo agora Por volta de 7 horas da noite E amanhã, por volta de 7 horas da noite Eu volto, ok? Postando pra vocês o resultado Muito obrigado de coração Estou extremamente feliz Muito feliz mesmo Muito obrigado pra todos vocês que me acompanham É muito foda chegar a 600 inscritos É muito foda mesmo Me sinto cada vez mais orgulhoso de mim mesmo Por estar trazendo mais eventos pra vocês Não só mais eventos Mas mais sorteios Mais vídeos Tem muita coisa legal no canal aí Então eu conto com vocês Se inscreva E tu... E tchau E tu... Valeu, galerinha Partiu Fui E aí